Gente, começando o grande prêmio do Brasil Vamos lá para a largada Está dada a largada Osberg ameaçou, mas não passou Vamos lá Depois do S do Sena, fizer no fundo Vamos lá Vamos lá por aqui Acelerando Vamos lá por aqui Acelerando Segunda volta Ofereço de um segundo Um vacilado aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Roda final Grande prêmio do Brasil Vamos lá Acelerando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde vai Acelerando 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 Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Este é o lugar em que eles queriam estar. Lá vêm os três melhores para o pódio, depois de um grande prêmio fascinante. Que nóis, droga. Então, é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. É um bom resultado para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Vamos, então, falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Gente, obrigado por assistir, espero que deixe um comentário, like, sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.